O inspirador é você acreditar na capacidade humana, né? Mesmo com tantas dificuldades, mesmo que você viva numa sociedade que ainda não esteja, não seja inclusiva, não esteja pronta para atender não só um tipo de pessoa, né? A grande maioria, mas entender que traz essa... Acreditar no potencial do ser humano, seja ele quem seja, seja ele... Todos somos diferentes, basicamente, né? Então, para mim, e na fala dos coaches, né? É assim, você acredita no nosso potencial, é isso que eu mais ouvi. Na verdade, é o processo, não só saiu, o processo é o processo que permite você acreditar no potencial de qualquer ser humano. O maior desafio é a questão da empatia, de me despir desse mundo que eu vivo, que é o mundo visual, né? Onde, quando você atua como coach, as pessoas têm... Você já sabe, mesmo que você não pontue para a pessoa, mesmo que você não interfira na decisão da pessoa, você conhece o mundo e de possibilidades que ela tem. Quando você faz coach com um público tão... Não só a deficiência visual, mas especialmente a deficiência visual, porque é o mundo que você... O nosso mundo é visual, né? E aí, onde... Com que delicadeza que eu atuo nessa pessoa que passou por um trauma, seja em que fase da vida? Então, é a delicadeza. Eu falo que é um coach de compaixão, de delicadeza. Porque eu tenho que pensar nas ferramentas que eu vou usar. Então, se eu usar uma ferramenta de perdas e ganhos, nem sempre. Se eu não tiver sensibilidade, ela vai ser... Eu vou botar tudo abaixo. Porque se eu já perdi a minha visão, eu já... Teoricamente, eu já perdi o mais importante. Então, é esse entendimento dessa... O que é a deficiência? Estudar muito para aquele indivíduo? Qual é a história daquele indivíduo? Então, é... Foi isso. Foi me colocar no lugar do outro, mas de um outro em que eu não tenho a menor ideia de como é a vida. Porque não é só me colocar no lugar. É uma vida muito diferente da que eu tenho. As possibilidades... E ainda conduzir esse trabalho para ele se inserir numa sociedade que também não está pronta para isso. Então, são muitos desafios, né? A questão da autoestima, né? A questão da autoresponsabilidade, a questão da responsabilidade do que eu posso, mas ela tem uma limitação, porque tem a questão da sociedade mesmo, que é... A sociedade é limitante para essa população. A questão da autoreficácia, né? Eu creio de que eu sou capaz. Então, o que eles me dizem hoje, assim, eu não aceito nada menor do que a minha capacidade, né? E de que eu sou uma pessoa que tem capacidade, que tem forças, que tem... Que tem fortalezas. Então, assim, acreditar na própria capacidade de que pode realizar. Pode encontrar outros caminhos, né? Eu acredito que você tem uma possibilidade enorme das organizações, sejam empresas, sejam organizações não... As ONGs, né? Não governamentais, enfim. Toda... De utilizar o coaching como uma ferramenta, uma nova metodologia, muito mais efetiva. Eu acredito que ele pode ser colocado, sim, nos programas de inclusão de empresas muito mais rapidamente, né? Acho que você traz essa pessoa muito mais rápida para o produtivo, para o capaz. Eu acho que hoje nós temos uma série de ferramentas na histórica, mas eu acho que o coaching, ele traz essa rapidez, né? É muito eficaz. E pensando que... Aí nós... Nos relatórios das organizações das Nações Unidas, enfim, muitos relatórios, ainda não se vê o coaching sentado. Então, acho que é uma boa possibilidade que a gente tem agora de incluir esse tema. Acho que eu recomendaria a todo coach que quer entrar nessa linha, né? Ou nessa área da diversidade, da inclusão, seja de pessoas com deficiência ou não, que é um universo aí na questão da diversidade, é que estude muito, né? Que tenha um bom... Um bom parceiro de coaching, porque hoje eu considero a sociedade brasileira de coaching um parceiro. Tchau, tchau! 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 Obrigado.